A vítima foi a Osana do Nascimento, ela tem 42 anos, e ela morava em um apartamento que fica ali na comunidade das casinhas, em Maranguape 2, Paulista. Osana foi vista com vida, por último, a última vez, no último domingo. Porém, a filha dela conversou com ela na segunda-feira, trocou mensagens e ela estava bem. Só que, logo em seguida, ela começou a não responder mais as mensagens, a filha ligava para ela e ela também não a atendia. Como a família mora ali perto, a filha da Osana esteve no apartamento dela, passou ali na frente e viu que tinha alguma coisa errada. A janela estava aberta e não era um horário de movimentação na residência. Ela resolveu voltar e entrar. Quando entrou, encontrou a própria mãe morta, sem roupas e também com várias perfurações de faca. A família acionou a polícia, o departamento de homicídios e proteção à pessoa, esteve lá no local, encontrou o corpo lá da Osana nessa situação e começou a investigar. O que é que os vizinhos disseram? Que ouviram uma confusão durante a noite da madrugada, da segunda para terça-feira. Eles ouviram essa confusão, um bate-boca, mas ninguém quis se meter. A área também não tem câmera de segurança, tá? O que pode dificultar o trabalho da polícia. Porém, tem informações que estão chegando para a autoridade policial. Osana, ela tinha um ex-companheiro e tinha também uma medida protetiva contra esse homem. Esse homem não podia se aproximar dela. Anteriormente, ele já tinha tentado contra a vida da Osana. Fora isso, ela estava em um outro relacionamento. A família sabia que ela estava se relacionando com outro homem, mas não conhecia esse homem. Alguns documentos dele foram encontrados na residência dela e foram apreendidos pela polícia. E aí já vem uma terceira história. A polícia encontrou no telefone da Osana conversas com uma pessoa, ela cobrando uma dívida. Ela tinha aberto um bar recentemente, estava cobrando uma dívida e chegou a ser ameaçada. Então, são três histórias, três linhas de investigação e a polícia tenta descobrir esse mistério. A gente conversou com uma parente dela, da Osana, que estava lá no IML para fazer a liberação do corpo. Ela se emocionou muito porque disse que a Osana era uma pessoa muito querida ali na comunidade. A família, inclusive, foi pega de surpresa. Vamos acompanhar. Como é que vocês perceberam a ausência de contato dela? Quando eu saí para trabalhar, eu já achei estranho, no caso da segunda-feira, a janela do jeito que estava, porque ela costumava fechar a janela e abaixar a cortina. E não estava, a cortina estava meio que amarrada e a janela fechada. Aí, quando eu voltei do trabalho, eu já achei estranho, que sempre quando eu largava, ela me mandava mensagem. Como um dia, na terça, ela não costuma abrir o bar, aí eu pensei que ela tinha ido, no caso, em Paulista, que ela disse que ia procurar uma frise, um fogão. Aí eu mandei mensagem para ela, perguntando onde ela estava, só que ela não respondeu. E eu fui para casa e continuei esperando. Só que eu comecei a ligar, ligar, ligar e não tinha retorno de nada. Aí foi quando eu comecei a achar estranho. Aí foi quando eu resolvi ir lá, porque eu tinha a chave da grade de baixo e da grade de cima. Só que quando eu cheguei lá, o cadeado da grade de cima não estava, mas a porta estava fechada. Aí eu bati, bati, chamei, só que nada. Aí, quando eu olhei para baixo, foi que eu vi a chave, que eu acho que ele tentou empurrar a chave para dentro de casa de novo, só que como o chave era muito grosso, não entrou. Aí foi quando eu peguei a chave, abri a porta e me deparei com a cena, porque como a porta da entrada dá direto para a porta do banheiro, aí ela estava com a metade do corpo para dentro do banheiro, com a outra parte para dentro, para a sala. Foi quando a gente viu. No caso, você foi a primeira pessoa da família a se deparar. Foi, foi. Porque só a gente que morava perto. Tem meus tios, mas eles moram em outra rua. Aí foi quando eu liguei para eles e foi quando eles vieram. Vocês têm noção há quanto tempo ela estava com ele, já que ela chegou a dizer que estava com a pessoa, mas não tinha apresentado? Não. Assim, dele morando lá, eu acho que fazia pouco tempo. Até porque eu ia lá e eu nunca tinha visto ele. Só que eu sabia que ela tinha contato com ele pelo WhatsApp, essas coisas. Só que presencialmente eu nunca tinha visto ele. E depois que ele foi morar lá, como ela disse, eu também. Não, nunca tinha visto não, ele não. Não, nunca tinha visto ele. Obrigado.